O carro que provocou o acidente já foi retirado do local. Segundo o seu Gerson, que mora na casa onde o acidente aconteceu, a mãe do motorista foi até eles. Reconheceu que estava aberto, deu o telefone e disse que vai pagar. Minutos antes do acidente, o motorista veio até esse posto de combustível, abasteceu cerca de 60 reais e depois fugiu sem pagar. Esse vídeo, gravado por outro frentista, mostra quando o carro sai cantando pneu. Segundo o gerente do posto, uma mulher esteve no estabelecimento e pagou a dívida. Mesmo assim, a polícia civil diz que vai investigar se houve crime de furto. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Era por volta de uma e meia da manhã quando o carro desceu aqui na rua Rondônia em alta velocidade, segundo os moradores. Ele bateu nesse carro que estava estacionado aqui na calçada e o muro acabou caindo. Só não caiu por completo porque existem essas duas colunas, uma na vertical e outra na horizontal. O carro acabou fazendo com que o veículo não invadisse aqui a parte de dentro da casa. E é exatamente aqui, olha, esse quarto onde dormiam três idosas. A senhora e as suas duas irmãs estavam dormindo na hora do acidente. Estava. Se esse carro não estivesse aqui, possivelmente você poderia estar morto. Ah, tinha morrido. O carro que estava estacionado na rua ficou completamente destruído com o impacto. A frente do outro carro ficou bastante estragada. Dentro do veículo, vários objetos pessoais e até uma peça íntima. Câmeras de segurança da casa da frente mostram que o motorista sai caminhando normalmente depois do acidente. Essas imagens e as imagens de câmeras de segurança do posto de combustíveis devem ajudar a polícia na investigação. O caso está com a DICT, Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. O que cabe a nós, a DICT, neste momento, ao tomar conhecimento dos fatos, é apurar a prática do crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, referente a você fugir do local de um acidente de trânsito para se eximir de sua responsabilidade penal ou civil correlata. Por mais que eventuais familiares ou o próprio autor retorne posteriormente ao local, nós já temos configurada a infração criminal de se evadir do local. Nós tentamos contato com o motorista através de um número de telefone deixado com o dono da casa onde o acidente aconteceu, mas ninguém quis falar.